olá 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 meus amigos como é que estão então viram o banhinho da Lucy ontem no outro viram não viram não sei o que estão a espera para ir ver não sei mesmo ela vou pôr isto porque esquecem de ligar o Bluetooth e então tá ligado aqui então pronto vão lá ver que eu pus lá ontem para dar banho à Lucy e hoje é terça-feira hoje é terça-feira e o que é que acontece vão me fazer uma surpresa e como vão fazer uma surpresa eu vou me arranjar não é simples hoje vou me arranjar simples porque é terça-feira de semana e eu estive a tomar bem olha esta semana não pode passar eu estive a tomar um banhinho e então o homem a vestir mas o que é que a gente vai falar não lá o Ana's Life e metam o like vejo o vídeo do banho da Lucy ai este cabelo porque o produtozinho cabelo eu não tenho nada o produto eu não digo só meio maluca metam o like lá no Ana's Life no vídeo da Lucy que é para eu continuar a fazer estes vídeos assim uns melhores outros piores não dá outros não tá não sou eu que tá mas pronto e o que é que acham da minha curtida da Arlie David é bonita não é olha você é tão fartos de ver mas eu nunca falo nela olha para ela é ver e ver e ver e ver e ver então eu agora vou vestir eu tenho que ir a me levantar mas não posso para ir buscar o pênis vou pôr o produto no cabelo e vou me arranjar mas entretanto já que estão a ver ver para estas unhas horríveis estão todas a picar e credinha não é hoje que eu tenho tempo lá eu tenho tempo no sábado estou curiosa em saber qual é a surpresa que me vão fazer mas só logo é que sei que não é então eu vou fazer vou buscar aqui o meu produtinho mesmo sem o pente eu vou pôr depois eu vou buscar o pente e ainda não posso não posso levantar não é e vou falando com vocês isto é molece e cheira bem é porque não sei de vó não é então e a gente vai pôr um assim ai e hoje eu vou limpar um hoje eu vou limpar um e o que é um armazém e então lhe estraguei mais a minha mão porque não meti as luvas não é como sempre e pronto já puxa a cheira vou ter que me plantar acho que estou a cair parece que estava a cair ali para aquele lado credo uma coisa impressionante vejam se gostam do ar eu adoro vou mandar vir outra porque eu gosto vou mandar vir outra para oferecer e agora eu vou me levantar então ai olha estão a ver vocês não vêem mas eu sinto eu vou fazer aqui a minha isto minha gata andou aqui a fazer para ler meses onde está onde está o meu outro está ali vou pôr um bocadinho de desutilizante não é o que é necessário uma coisa necessária de se pôr não é e já não sei me pus a tampa está aqui a tampa e eu vou vestir e vou ver que vocês vão ver mas como eu mas eu tenho que pôr pausa se calhar porque não consigo não consigo passar para trás e como não consigo passar para trás eu vou ter que pôr pausa um segundinho só para vestir este feitinho que eu tenho aqui também e até tá olha até tá duas vezes vamos pôr assim do direito eu vou vestir este peitinho simples e costado muito 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 calor e é o que eu vou vestir e vou só pôr pausa meio 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 segundo porque este mesmo é só para entrar para a cabeça para cabeça e é só isto não vai levar mais nada por isso é meio segundo é só mesmo para eu conseguir E aí eu disse que era meio segundo que vestir o frio até já fui buscar o o pente para pentear e eu vamos já levantar para vocês verem o frio que é simples o mesmo escuro é o fim de semana estilo rosa e hoje vai um azul escuro e hoje mesmo sapatilha ai tô curiosa em saber onde acabou é uma surpresa ai credo E aí e ninguém me conta nada credo e vamos ver E aí E aí e ficou tudo embaciado e agora não sei se vocês estão em uma boa posição se estão a ver mesmo no cabelo você não vê o meu vestidinho mas eu vou só pôr assim que tá ficou muito e eu vou pôr um lápis neste olho e e ora para onde é onde a gata pôs o lápis onde a gata pôs o lápis vocês não sabem mas a minha gata adora 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 eu não tenho a gente é um cão não é que tem um cão não dá ela adora o pintar aqui eu não sei se dá jeito o que é só ficou e eu acho que ficou e agora eu vou tirar vocês daí para ver se eu consigo para ver se eu consigo mostrar o o que é que é que tá que as roupas todas no chão pedem a experiência e pronto e não souber nada só assim cada vez é pior não é e eu digo que sou um pouquinho crazyzinha mas vocês não acreditam em mim só isso aí só isso aí já sabem que eu não vou contar nada por isso vai ficar mesmo assim e não se vê nada ali também dá para escrever eu estou sempre bem com água muito quente e agora eu vou passar e para ficar é mais ou menos eu vou passar só um rimeladinho assim é só mesmo para dar olha eu não gosto de pintar mas não me não dá jeito nenhum pintar aqui e pronto vou pôr mais nada nada só mais este cheirinho aqui fica macizinha fica macizinha cremosa e pronto o vídeo hoje é assim pequenino sem graça só falando com vocês não esqueçam vão lá ver o banho da Lucy não tá muito bom mas tá o que se pode umas vezes é melhor outras não amanhã amanhã eu conto o que é que foi a surpresa que me vão levar amanhã eu conto não me vou esquecer de contar moças então calou-me se pode hoje e vou acabar então de me arranjar mas vou sempre vou assim assim é pena ouvir o espelho tá embaciado mas não se pode fazer mais nada um beijo grande no coração de vocês e comenta um like neste também não se esqueçam e se inscrevam que é para cada vez ser melhor já sabem e eu saber comentem com os comentários porque senão eu sou um vídeo nem sei nem chego a nem chego a como se diz a lerem a lerem a lerem e pronto agora sim um beijo grande a vocês no coração de cada um de vocês e no espinote credo pronto já sabem que eu sou assim um vestidinho assim pequenino vou tentar aqui assim assim já dá para ver mais ou menos pronto só assim tá bom sem nadinha um beijinho no coração de cada um de vocês tchau 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 tchau